Olá, pessoal! O Brasil registrou mais de R$ 2,6 bilhões em investimentos na geração de energia solar entre julho e agosto. O dado é do mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica e considera os sistemas de energia de consumidores independentes. O investimento é responsável pelo acréscimo de 500 megawatts na capacidade instalada de painéis solares em empresas e residências. A Associação estima que os recursos levaram à criação de cerca de 15 mil empregos no setor em todo o país. O Ceará aparece em 11º lugar no ranking de geração distribuída independente, representando 3,2% da potência instalada do Brasil. Já na geração centralizada, o estado é o quarto do país, com potência de mais de 14 mil megawatts em usinas fotovoltaicas.